Acho que o que me ajudou muito foi ter usado droga, sabe? Até às vezes... Esse é o recorte de milhões! Declaração pastoral, o que me ajudou foi ter usado droga. O que o senhor tem a dizer para, talvez, essas pessoas que têm um chamado hoje e que ainda estão indecisos, não sabem o que fazer? Respondendo, eu tenho um negócio que eu conheci um pastor e ele me disse assim, Deus ama drogados. Eu falei assim, por que Deus ama drogados? Ele falou assim, cara, o cara que era drogado já tinha perdido tudo, então qualquer coisa que vinha, o cara feita e aceita. Então, assim, acho que o que me ajudou muito foi ter usado droga, sabe? Até às vezes... Esse é o recorte de milhões! Declaração pastoral, o que me ajudou foi ter usado droga. Então, assim... Vamos recortar, isolar e... O que me ajudou muito foi ter usado droga, sabe? Esse entendimento. Mas é sério. Continua, continua. Porque, assim, nessa vida muito louca de droga e tal, de cocaína, de maconha, de lança-perfume, de mesclada e tal, você já tinha perdido tudo. Você já não tinha dignidade, você não tinha nome, você não tinha destino, você não tinha propósito, você não tinha uma vida saudável, você não tinha nada. Pelo contrário, você sobrevivia. E aguardava em qualquer momento você morrer. E, de repente, Cristo entra. E quando Cristo entra na vida de alguém assim, de fato entra... Tem nada a perder. Tipo assim, cara, eu já não tenho nada, porque eu já tinha perdido tudo. Então, cara, apareceu uma oportunidade, eu vou com a cara, com a coragem, com os pés no peito, e eu vou adiante. Eu acho que é muito o Paulo, né? Paulo já é um cara mais velho, mas, de repente, ele descobre que não tinha nada, mesmo aparentemente tendo tudo. Entretanto, ele fala que tudo que ele tinha era sem significância alguma. Eu acho que o que faz a grande diferença na vida do vocacionado é o valor daquilo que ele tem. No sentido assim, ah, eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida, eu tenho uma empresa e tal. Quando aquilo já não tem mais valor. Pois, afinal, a vocação, de fato, começa a gritar dentro da sua alma, você já não coloca mais em questão o que você vai perder, o que você vai ganhar e tudo mais. Até porque vocação, assim, você não tem certeza de nada. É muito ilusório você pensar que todos os pastores vão ter a mesma quantidade de membros, todos os pastores vão fazer a mesma história, todos os pastores vão viver a mesma grandiosidade humana do ministério. Mas grandiosidade do ministério vai muito mais além, acho que vai a respeito da honra em cumprir algo maior. Honra em obedecer o Senhor. Então, não importa se eu vou ter 100 membros, 10 mil membros, 50 membros, o que importa é, se Deus me deu a vocação, eu vou fazer com que isso, de fato, venha honrar a Deus e venha glorificar a Deus. Então, eu vou fazer o melhor e quero ser o melhor.